No vídeo de hoje, iremos simular um sistema referência do Cigre, utilizado para estudos de transmissão de energia em corrente contínua. Caso seja novo no software e queira aprender mais sobre suas ferramentas, recomendamos que assista a nossa série de primeiros passos para ter a melhor experiência possível com o PESIMU. Aproveite e baixe agora mesmo, através do link que está na descrição deste vídeo, uma versão gratuita do software. Não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade da Comprove. Muito bem, vamos começar. Este estudo visa mostrar a modelagem de um sistema referência, adaptado por um grupo de estudos do Cigre, que objetiva tornar possível a análise sobre aspectos de controle dos sistemas de transmissão DC. Tal modelo vem sendo utilizado por fabricantes e pesquisadores do mundo todo, para testes e avaliações de desempenho de sistemas de corrente contínua em alta tensão, mais conhecidos pela sigla CCAT, ou em inglês, HVDC. O sistema HVDC modelado é constituído por um arranjo monopolar de mais ou menos 500 KV e 1000 MW de potência. Estações conversoras de 12 pulsos, conectadas a sistemas AC relativamente frágeis, caracterizados por uma razão baixa entre a potência transmitida pelo elo e o nível de curto-circuito da rede. Propriedade esta que, para fins de sistema de controle, cria graus de dificuldades maiores no que diz respeito a fenômenos relacionados a condições dinâmicas de operação. Os filtros AC também foram adicionados a fim de absorver os harmônicos gerados pelos conversores e fornecer potência reativa para os mesmos. Para definição do ângulo de ativação da ponte retificadora e do inversor, foram utilizados controles de corrente DC, controlador de ângulo de extinção e limitador de corrente dependente da tensão. A fim de visualizar o comportamento do sistema e seu controle frente a contingências, Foi simulada, no lado AC do inversor, a ocorrência de uma falta trifásica com duração de 3 ciclos, utilizando o bloco de falta disponibilizado pelo software. Simule para analisar os resultados. É possível verificar que a queda de tensão AC resultante da contingência simulada levou ao colapso de tensão DC no sistema. Verifica-se que a corrente DC medida no inversor apresentou pico de aproximadamente 2,6 PU e, posteriormente, atinge um limite mínimo com algumas oscilações. Já a corrente medida no retificador apresentou pico de aproximadamente 1,6 PU e, em seguida, sofre redução devido à atuação do controlador de corrente, que tende a elevar o valor do ângulo de disparo do retificador para tentar manter a corrente constante. O processo de recuperação dos níveis de tensão e corrente do sistema é iniciado imediatamente após a falta ser extinta e o sistema leva aproximadamente 300 milissegundos para se recuperar completamente. É possível promover uma recuperação mais rápida do sistema após a falta, aumentando os ganhos proporcional e integral dos controladores de corrente. Contudo, o aumento de tais ganhos pode tornar o sistema oscilatório, comprometendo o desempenho do mesmo. Pode-se concluir, então, a partir das análises das formas de onda, que o sistema e seu controle se comportaram conforme esperado. De acordo com a literatura, o tempo médio que um sistema DC leva para se recuperar quando ocorrem faltas nos barramentos AC das pontes conversoras é de 100 a 500 milissegundos. Portanto, o tempo de recuperação obtido na simulação realizada está dentro da faixa esperada. Um aspecto importante a ser ressaltado é a versatilidade do software PS Simul para a realização de tais simulações, já que todos os controladores utilizados para a geração dos ângulos de disparo aos sistemas conversores já são disponibilizados na biblioteca do software, o que facilita e agiliza o trabalho de simulação. Fica como sugestão a utilização do snapshot para abreviar o tempo de simulação e aplicação de diferentes contingências em diferentes localizações. Caso não saiba como utilizar o snapshot, sugerimos que assista ao vídeo que está aparecendo no card acima. O sistema modelado nesse vídeo se encontra na biblioteca de exemplos. Para acessá-la, vá à aba Suporte no grupo Eletrônica HVDC. Nossa biblioteca está disponível também na versão gratuita do software, cujo link para download se encontra na descrição do vídeo. Obrigado por assistir nosso vídeo. Faça download da versão gratuita e utilize todos os benefícios do PS Simul. Acesse o nosso canal para encontrar mais conteúdos da Comprove. Caso tenha alguma dúvida ou sugestão, deixe nos comentários abaixo. Se inscreva no canal e ative o sino de notificações para não perder nenhum vídeo novo.